10 de julho é comemorado o Dia Mundial da Pizza. E para celebrar um dos principais símbolos da culinária italiana, nossa equipe visitou a pizzaria Bella Ju, em Alphaville. Quem não gosta de pizza? Com origem na Itália, a pizza chegou ao Brasil no início do século XX, através dos imigrantes italianos, como uma opção de alimento barato e rápido. E é claro que logo caiu no paladar dos brasileiros, tornando-se um dos pratos mais populares do país. E para manter a tradição italiana, a pizzaria Bella Ju traz as deliciosas pizzas de Nápoles. Nós procuramos trazer fielmente o que é feito em Nápoles, né? Tanto que nós já tivemos clientes aqui que vieram de Nápoles, comeram e falaram Puxa, eu me sinto em casa aqui. Então a gente segue todo um ritual que é feito lá. Que é a massa de longa fermentação, como eu já te disse. Os produtos são todos de primeira, farinha 00, bem hidratada, hidratação no ponto certo. E assim por diante. A pizza de marguerita está entre as mais consumidas no Brasil. Vai manjericão, vai a mussarela de búfala e um pesto de manjericão em cima. E é muito pedido aqui para a nossa pizzaria. Além do carro-chefe, a Bella Ju também traz outros sabores exclusivos de Nápoles. Nós temos a verde sicília, que é uma pizza diferente, que vai por ação de acachofra, cogumelo Paris, mussarela de búfala, um pesto de manjericão. Ela é bem diferente, é uma pizza muito pedida aqui na nossa pizzaria. A outra é a Don Gerito, que é uma pizza bianca. Ela não vai molho, ela vai azeite, mussarela, queijo parmesão, grana padano, pecorino, alho e finaliza com pimenta do reino. 10 de julho é celebrado o Dia da Pizza no Brasil. A data surgiu após o sucesso de um concurso cultural de melhor pizza em 1985. E olha isso, segundo levantamento feito pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil, mais de 2.600 pizzas são preparadas por minuto em todo o país. Ou seja, cerca de 3,8 milhões de pizzas por dia. Daí o ditado, tudo acaba em pizza. E a pizzaria Bella Ju traz a opção de você saborear essa delícia também no horário do almoço. Realmente dá água na boca. A pizzaria Bella Ju fica na Avenida Valvili, número 133. Vale a pena conferir. Tchau. Tchau. Tchau.